Onde pode acolher-se um fraco mal Onde estará segura a curta vida Que não se arme e se indigne o céu sereno Contra um bicho da terra tão pequeno Onde pode acolher-se um fraco mal Onde terá segura a curta vida Que não se arme e se indigne o céu sereno Contra um bicho da terra tão pequeno Onde está a curta vida 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 Na oração Onde está a curta vida 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 Onde está a curta vida